A fitoterapia é uma prática terapêutica que utiliza as plantas medicinais e os medicamentos produzidos a partir destas plantas, que aqui no Brasil é o que chamamos de fitoterápicos. Utilizar componentes da natureza para fins terapêuticos é tão antigo quanto a civilização humana. E por muito tempo, minerais, plantas e até mesmo animais foram fundamentais para a obtenção de produtos úteis no tratamento de enfermidades. Só que os indícios históricos mostram que as plantas foram as primeiras a serem adotadas a partir de medidas mais simples, como o próprio consumo oral de partes de plantas comendo folhas e raízes, chegando a formas mais simples de processamento, como chás, emplastros e inalações. No Brasil, a utilização de espécies vegetais tem na prática indígena suas bases, que foi influenciada pelas culturas africana e portuguesa e gerou uma vasta cultura popular híbrida, sendo propagada de geração em geração. Há, inclusive, registros de que os primeiros médicos portugueses que vieram para cá em função da escassez dos remédios que eram empregados na Europa aqui no Brasil Colônia, foram obrigados a perceber a importância dos remédios de origem vegetal já adotados pelos povos indígenas. Os viajantes sempre se abasteciam destas plantas já reconhecidas como benéficas antes de longas viagens mundo afora e as grandes navegações trouxeram a descoberta de novos continentes, deixando ao mundo moderno um grande arsenal terapêutico de origem vegetal, até hoje indispensável à medicina. Dentro da biodiversidade brasileira, alguns exemplos importantes de plantas medicinais são a erva mate, guaco, guaraná, guava, jambu, lapacho, unha de gato, copaíba e a garra do diabo. A magnitude da biodiversidade brasileira, que é o conjunto de todos os seres vivos com a sua variabilidade genética integral, não é conhecida com precisão dada a sua gigante complexidade e estima-se que existem mais de 2 milhões de espécies distintas de plantas, animais e também de micro-organismos. É muita coisa. Isso coloca o Brasil como detentor da maior biodiversidade biológica do mundo. Segundo alguns estudos, cerca de 82% da população brasileira utiliza produtos à base de plantas medicinais nos seus cuidados com a saúde, seja pelo conhecimento na medicina tradicional indígena, quilombola, seja pelo uso da medicina popular, que é transmitida entre gerações ou nos sistemas oficiais de saúde, como prática de cunho científico, que é orientado pelos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, o SUS. É uma prática que incentiva o desenvolvimento comunitário, a solidariedade e também a participação social. Apesar disso, de todas as grandes diversidades de espécies existentes, o potencial de uso de plantas como fonte de novos medicamentos ainda é pouco explorado. Entre as 255 mil e 500 mil espécies de plantas estimadas no mundo, apenas pequena porcentagem disso tem sido investigada quimicamente, compreendendo bem o que elas contêm e quais são os seus benefícios. Em muitos casos, existem apenas estudos preliminares, mas sem a realização dos chamados ensaios clínicos, que são os estudos feitos em seres humanos que têm o propósito de investigar a segurança e a eficácia potencial para doenças. Estima-se que apenas 5 mil espécies que foram estudadas em todo o mundo e sobre o Brasil, que conta com cerca de 55 mil espécies de plantas, há relatos de investigação de apenas 0,4% deste universo. É muito chão que temos ainda pela frente. Especialmente no começo do século XX, com os progressos tecnológicos da produção sintética de fármacos, aquelas substâncias ativas dos medicamentos, também chamados de princípios ativos, e da indústria farmacêutica nos últimos anos, os fitoterápicos foram colocados em um segundo plano, sendo vistos como algo aliado à crença popular, sem bases científicas. Entretanto, devido aos efeitos colaterais e ao alto custo ao consumidor dos medicamentos chamados de convencionais, a fitoterapia vem sendo novamente colocada em destaque e os estudos científicos com plantas medicinais sendo retomados. Estima-se que pelo menos 25% de todos os medicamentos modernos são derivados diretamente ou indiretamente de plantas medicinais, principalmente por meio da aplicação de tecnologias modernas ao conhecimento tradicional. Espero que tenham gostado. Não deixe de seguir o nosso canal, de dar o like neste vídeo e de acompanhar os próximos episódios do Fitotv. Até mais!